Olá pessoal, vamos falar agora dos juizados especiais e da justiça de paz, os juízes de paz previstos no artigo 98 da Constituição Federal. Aí você pode perguntar, Jean, por que os juizados e os juízes de paz não foram incluídos como órgãos do Poder Judiciário lá no artigo 92 da Constituição Federal? Então, você vê lá que no artigo 92 você tem o Supremo, o Conselho Nacional de Justiça, o STJ, TST, os Tribunais Regionais do Trabalho e Federais, os Juízes Federais, Tribunais do Trabalho, Eleitorais, Tribunais e Juízes dos Estados e Distrito Federal. Então, esses órgãos não foram catalogados como órgãos judiciais, Distrito Censo, mas eles exercem alguma atividade jurisdicional, notadamente os juizados especiais, eles exercem atividade jurisdicional. A peculiaridade é que eles são compostos por juízes togados, quer dizer, juízes concursados, juízes de carreira e também por juízes togados e juízes leigos, principalmente para o exercício de conciliações. Então, o que diz o artigo 98 da nossa Constituição? Eles podem ser criados tanto no âmbito federal quanto no âmbito dos tribunais de justiça. Como eu falei, são compostos por juízes togados ou juízes togados e leigos, isso é previsto, inclusive, na própria legislação e tem a finalidade de exercer conciliação e julgamento e execução de causas de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, normalmente aquelas que causam pena restritiva de liberdade de até dois anos, no máximo. E também as turmas recursais, ou seja, quando você recebe uma sentença de um juizado especial, você pode recorrer. Normalmente, esse recurso vai para a turma recursal, que é chamada, não é um tribunal. É uma turma composta por juízes de primeiro grau e que irá julgar essas decisões tomadas pelo juizado especial. Ação ordinária, habeas corpus, seja lá o que for. Mas o artigo 98, ele faz o seguinte, então, a União no DF e nos territórios e os Estados, veja bem, que a União vai criar o Juizado Especial Federal no DF e nos territórios e os Estados, criarão juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para quê? Conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade. A gente vai ver que a legislação geral fala em causas de até 40 salários mínimos e a legislação específica de até 60 nas causas cíveis. E infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recurso por turma de juízes de primeiro grau. Então, a primeira coisa, importante ver, o que diz a Lei Geral dos Juizados Especiais, a Lei 9.099? Repete o que está na Constituição Federal e afirma que as causas que não excedam, o valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. A gente vai ver que também incluía as enumeradas no artigo, o antigo artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil de 1973, que previa o rito sumário. O rito sumário foi extinto no Código de Processo de 2015. Hoje só existe o rito sumaríssimo, previsto nas próprias leis dos juizados especiais. Então, esse inciso 2, ele foi derrogado pelo novo Código de Processo Civil. Ação de despejo para uso próprio, ações possessórias sobre bens imóveis, sobre o valor de valor não excedente às 40 vezes o salário mínimo. E no artigo 60, ele fala dos juizados especiais criminais, competentes para o julgamento e execução de frações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. E o artigo 61 diz quais são essas infrações de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais e os crimes para os quais a lei comine pena máxima não superior a dois anos. Pena máxima restritiva de liberdade, seja de detenção ou reclusão, não superior a dois anos, acumulada ou não com a multa. Então, essa é a competência geral dos juizados especiais. O que é que os concursos vão pedir de você? Praticamente, a literalidade do que está na Constituição. Aquilo que está na lei será muito mais cobrado na parte de processo civil ou de direito civil, ou de processo penal. Então, o constitucional vai ficar mesmo no texto da Constituição e alguma jurisprudência do Supremo também. A lei 10.259 de 2001 trata dos juizados especiais na Justiça Federal. Também compete as infrações de menor potencial ofensivo, mas veja que aqui, do artigo 3º, ele estabelece o valor de até 60 salários mínimos. Então, a lei geral fala em até 40 salários mínimos e a lei específica dos juizados especiais federais estende esse valor para até 60 salários mínimos. O que é que o Supremo disse de importante a respeito dos juizados especiais? A gente já estudou aqui, na cláusula de reserva de plenário, que o princípio da reserva de plenário não atinge os juizados de pequenas causas e os juizados especiais. Por quê? Porque pela configuração atribuída, eles não funcionam sob o regime de colegiado, plenário ou órgão especial. Então, não faz sentido eu ter uma reserva de plenário para uma turma recursal que não funciona em regime de plenário ou órgão especial. Também, o Supremo extinguiu a súmula 690, revogou a súmula 690. O que é que dizia a súmula 690 do Supremo? Não mais prevalece que compete ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, conforme o caso, julgar o habeas corpus impetrado contra ato praticado por integrantes de turmas recursais de juizado especial. Então, não prevalece mais. A partir desse julgamento do Marco Aurélio, 2007, consolidou-se que não cabe mais ao STF, porque antes desse julgamento, o que dizia a súmula? Que competia ao Supremo Tribunal Federal julgar os habeas corpus decididos por turma recursal de juizados especiais. Isso acabou. Então, hoje compete a quem? Ao Tribunal de Justiça, se for um juizado estadual, ou ao Tribunal Regional Federal, se for um juizado federal. Ok? Mesma coisa aqui. Não cabe recurso especial ao STJ, mas tão somente recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal das decisões das turmas recursais. Lembra que eu falei para vocês que as turmas recursais não integram o rol de órgãos do Poder Judiciário do artigo 92? Então, além de não caber o recurso para o STF, no caso de habeas corpus, não cabe também o recurso especial nas hipóteses previstas em lei para o Superior Tribunal. Cabe tão somente, se houver questão constitucional envolvida, o extraordinário para o Supremo. Ok? O extraordinário para o Supremo. Nos termos da súmula 640 do STF. Súmula de jurisprudência persuasiva, não é a súmula vinculante. Então, literalmente, é cabível o extraordinário quanto a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, não existe mais o tribunal de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Então, é cabível, então, o recurso extraordinário previsto lá no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal para o Supremo das decisões tomadas por turma recursal de juizado especial federal, ou juizado especial cível ou criminal, seja federal ou seja estadual. Havendo matéria constitucional ali tratada, então, ou qualquer das hipóteses do artigo 102, inciso 3, cabe o extraordinário. Quais são as hipóteses do extraordinário? 102, inciso 3, não é? Contrariar decisão que contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, lembra que a turma recursal pode declarar a inconstitucionalidade no caso concreto, não está sujeita à cláusula de reserva de plenário do artigo 97, por quê? Porque não funciona em nível de colegiado ou como órgão especial ou como órgão pleno. julgar válida lei ou ato de governo local, ou seja, municipal, contestado em face da Constituição, ou julgar válida lei local, contestado em face da Constituição, ok? Então, essas são as hipóteses do extraordinário. Julgar válida lei ou ato de governo local, estadual ou municipal, contestado em face da Constituição, ou julgar válida lei local, municipal ou estadual, contestada em face de lei federal, porque aí está caracterizado o conflito federativo, ok? Vamos lá. E os juízes de paz? Os juízes de paz, eu já adianto a vocês, que não são juízes de carreira, não integram, não são órgãos do poder judiciário, mas funciona junto ao poder judiciário, é remunerada com recursos públicos, sejam estaduais ou federais, e composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, observados os requisitos lá do artigo 14. Tem que ter filiação partidária, tem que ter a nacionalidade brasileira, está no gozo dos direitos políticos, todos os requisitos do artigo 14. Podendo celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação um processo de habilitação, habilitação, por exemplo, para inventário, e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Bom, o que diz o Supremo sobre os juízes de paz? Então ele afirmou que a Constituição que habilitou os presidentes do Supremo, dos tribunais superiores, o Tribunal de Justiça, a propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos e remuneração, impede que o Poder Executivo tenha iniciativa de lei para a criação, ou para a criação de cargos, por exemplo, de juízes de paz. Só quem pode fazer isso são os tribunais, seja o STF, os tribunais superiores, ou o Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 96, que a gente estudou nos tópicos anteriores. Também, segundo o Supremo, a regra prevista lá no artigo 17 da Lei 10.910 de 2004, o que é essa Lei 10.910 de 2004? É a lei que cuida das carreiras típicas de Estado, defensoria pública, auditores da receita, defensores públicos, procuradores federais. Então, essa lei estabeleceu a remuneração mediante subsídio em parcela única. Aquele subsídio previsto lá no artigo 39, parágrafo 4 da Constituição. E trata também da notificação pessoal. O que diz o artigo 17? Os processos em que atua em razão das atribuições, os ocupantes dos cargos da carreira de procurador federal, ou veja, estão vinculados à Advocacia Geral da União. e de procurador do Banco Central do Brasil, serão intimados e notificados pessoalmente. Mas essa intimação e notificação pessoal, ou seja, ela não funciona nos processos dos Juizados Especiais Federais. O que contrariaria o princípio da celeridade processual, que é íncito justamente a rácio dos Juizados Especiais é você ter uma celeridade maior do processo. Então não faz sentido você notificar pessoalmente o procurador federal, nem o procurador do Banco Central do Brasil. Então o Supremo deu a interpretação conforme a esse artigo 17 da lei 10.904 de 2004, 10.910 de 2004, para excluir dos Juizados Especiais Federais e Estaduais, no caso aqui os federais, a notificação pessoal desses agentes públicos. Vamos pegar uma questão então aqui da FCC de Analista Legislativo de 2010. Em conformidade com a disciplina da organização do Poder Judiciário no âmbito regional pela Constituição, os Estados criarão Juizados Especiais com competência para o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo. Vedada em relação a essas últimas, ou seja, infrações penais, a possibilidade de transação. Errado, né? A possibilidade de transação funciona tanto para as causas cíveis quanto para as causas criminais. Nos termos do artigo 98, inciso 1, mediante procedimento oral e sumaríssimo permitido nas hipóteses previstas em lei. Então, aquelas leis dos Juizados Especiais cíveis e criminais é que vão definir que hipótese pode ocorrer a transação, né? A negociação. Então, pode ocorrer tanto no âmbito cível quanto no âmbito criminal. também, mesma prova de analista legislativa da Assembleia Legislativa do Amapá de 2020, este ano, da FCC. Em conformidade com a disciplina no âmbito da Constituição, os Estados criarão justiça de paz com competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício em face de pugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias com caráter jurisdicional. Não. Os Juízes de Paz não exercem atividade jurisdicional. Significa que não, as decisões dos Juízes de Paz não têm ânimo definitivo. Elas não representam manifestação do Poder Judiciário na sua função típica. São funções acessórias ao Poder Judiciário, previstas e definidas em lei que podem ser inclusive questionadas no âmbito judicial, mas não correspondem à atividade jurisdicional. É a mesma coisa do Conselho Nacional de Justiça. As decisões do Conselho Nacional de Justiça não têm caráter jurisdicional. Ah, mas o Conselho é integrado por juízes, tem lá o cara, o magistrado do STF, tem lá o desembargador, tem lá o ministro do STJ, mas as decisões, quando eles estão funcionando no CNJ, não têm caráter jurisdicional, ok? No mesmo caso, os juízes de paz. Questão do CESP, juiz do TJ Maranhão, de 2013. Embora as turmas recursais sejam órgãos recursais ordinários jurídicos, de última instância relativamente às decisões dos juizados, os juízes desses juizados não estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. Então, veja bem, as turmas recursais, que são órgãos ordinários, de última instância relativamente às decisões dos juizados, não necessariamente, porque as decisões dos órgãos recursais podem ser recorríveis, pode-se recorrer tanto pelo extraordinário ao Supremo Tribunal Federal ou, nos casos previstos sem lei, ao próprio Tribunal de Justiça. Então, não são órgãos recursais ordinários de última instância. E os juízes não estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. Não, eles podem, justamente, os juízes desses juizados, eles podem divergir do que foi determinado lá pelo juiz, lá do juizado especial. Uma outra questão, a competência para julgar habeas corpus impetrado quanto a ato de integrantes de turmas recursais de juizados especiais é do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal conforme o caso verdadeiro, porque a súmula 690 do Supremo, a súmula 690 do STF foi revogada. Então, essa súmula previa que o julgamento de habeas corpus impetrado contra turma recursal de juizado especial era do próprio STF. Isso foi revogado. Mais uma questão da FCC, da Defensoria Pública de 2013. Ao dispor sobre o Poder Judiciário, a Constituição prescreve que a União no DF e os Estados criarão juizados especiais providos apenas por juízes togados. Já começou errado aqui. Competentes para conciliação, julgamento e execução de casas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo mediante os procedimentos oral e sumaríssimo permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recurso por turma de juízes de primeiro grau, que são as turmas recursais. Tudo certo menos o apenas por juízes togados, porque aí você tem juízes togados e juízes leigos também. A possibilidade de ter juízes leigos. Os juízes leigos são aqueles que não são oriundos na magistratura, mas que estão ali participando dos julgamentos das turmas especiais cíveis. Não é das turmas recursais. As turmas recursais dos juizados só podem ter juízes de primeira instância, mas os juizados podem ser integrados tanto por juízes togados como por juízes leigos. Ok? Muito bem. Então, no próximo bloco nós vamos tratar da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário prevista lá no artigo 99.